Malena 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 Ternura antiga Malena, você lembra esta canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena, esqueça bem, meu bem Eu só quero ter você perto de mim E aí Alguém